Bom dia, bom dia a todos, bom dia Eu agradecendo também, sabe por que? Muitos compartilhamentos na foto, eu gosto mesmo disso De acabar com a paz delas Lembrando que eu e Lécio hoje somos amigos Já tive um relacionamento com eles 5 anos Mas hoje somos amigos, muito amigos mesmo Entre trapas e beijos A gente briga direto, parece que ainda é casado Mas a gente briga babado, de ficar sem se falar Mas a gente somos amigos E as pessoas que marram, que compartilham Tá ótimo, é bom usar pra não ir achar É sobre isso Só bom dia pra vocês Elas vai ter que aceitar De um jeito ou de outro, elas vai ter que aceitar Eu só não tenho amizade com um ex meu Só Foi o primeiro namorado que eu tive na vida Só não tenho amizade com ele Mas o resto eu tenho amizade com todos eles Falo, brinco Procuro graça, mando foto Eu acho que é maturidade A vida que segue Mas Lécio é muito especial Não só pra mim, pra minha família Pros meus amigos Ele se tornou da família, né Que eu não posso levar outra pessoa lá Porque minha família não aceita Não aceita de maneira nenhuma, meu amor Só aceita ele Não aceita de maneira nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Dizem que só tem ele Aí é uó, na nega Ele conquistou o povo É babado Parismático esse menino Boa noite Boa noite Tô passando aqui pra te dizer Que hoje tem show do tchan Então assim Hoje vai ser babado Porque eu tô chegando em casa agora Agora Vou tomar banho Pra poder descer de novo Pro centro Pra encontrar Daniel Pra de lá Irmos Para o show do tchan Então assim Eu não vou te prometer nada Mas quando se trata do tchan Quem me conhece sabe Eu sou fã Desde quando era pequeno Foi parte da minha infanta Até hoje eu sou fã do tchan Então eu vou E vai sangar o tchan Não tem pra ninguém Assim eu fico louco Eu perco o sentido das coisas Eu bebo Me jogo Entendeu? Eu esqueço do mundo Vai ser babado Tô muito ansioso Muito mesmo Eu sou linda Eu sou gostosa Mas eu sofro pra caralho As bonitas também sofrem Tô sem trono Frio meu amor Frio babado E eu só com esse tulizinho bordado E mais nada É sobre isso Mas deixa eu ir Um beijo Eu já entrei Já tô tomando um drink Com o pátio Mas tá bom Com a pintada Mas tá com o palco O que eu acho interessante É o caixa De alto atendimento Na boate Meu amor O Dan O caixa de alto atendimento Na boate Olha lá É sobre Aqui ela atabala Aquela juntou o tempo Meu amor Ela atabalou aqui É uma noite para a gente Me desfixi Vamos analisar As maravilhas A gente tem que saber Bom dia Nossa dimensão É aleluia Porque se não É que a gente 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 É feliz É que a gente É alegria Essa é alegria Está arrepiada De alegria É que a gente Jaffa Toda Lá Diga Estou 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 legitimado Cadê E você vai ter que pegar E mexe, mexe, remédio tem que pagar Pega, 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 pega Pega E você vai ter que pegar O capelinho o pás, o muñecinho o patahá O novo pequilinho, as ideias que me aceleram O decorrinho o pás, o muñecinho o patahá O bom pechinho de cara, o sangue de잔, de zen, de zen Aplausos Estiru Estiru é o meu canal na Bahia moço mano é a minha 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 é é é a minha é a minha é a minha é a minha eu tenho que falar de beber eu tenho que falar de beber é a minha é a minha é a minha vamos sair com o Dan não tem fim tamo indo pra onde amigo? não sei ai meu Deus o dia biba daqui a pouco eu trabalho viu é oi e aí tu sabe né amém amém tu sabe pra onde tu tá indo? então mas é pra casa? é pra algum lugar mas não é pra casa não? é pra casa tem certeza? então tá bom se ela tá dizendo confundi confundi não vai morrer não morrer não vai né Daniano? também não sei né morrer não não vai 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 morrer não Transcrição e Legendas Pedro Negri